Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e para começar eu já quero falar sobre data ontem completou exatamente 5 anos, meia década do lançamento da sexta temporada do capítulo 1 eu tenho certeza que muita gente jogava nessa época, conhece essa temporada já faz meia década que ela foi lançada, realmente é absurdo pensar nisso recentemente completou 6 anos do Battle Royale ser lançado e a sexta temporada foi mais ou menos lançada um ano depois do lançamento do jogo então está aí 5 anos já que ela chegou no jogo e outra coisa que eu separei aqui também é uma notícia muito boa muita gente já deve ter percebido que recebeu na conta 1000 V-Bucks completamente de graça por conta de um bug que aconteceu lá no evento do Star Wars alguns meses atrás naquele evento que teve mini passe de batalha e tudo mais a mensagem dita ali pela Epic diz o seguinte durante o evento encontre a força uma localização incorreta do texto do contador de recompensas premium presente no blog e no jogo pode ter causado confusão a alguns jogadores por conta disso iremos conceder 1000 V-Bucks aos jogadores impactados pedimos desculpas pela inconveniência eu não vou mentir que eu nem lembrava desse bug mas eu tenho certeza que muita gente ficou feliz de estar recebendo 1000 V-Bucks na conta eu acredito que muita gente que comprou o passe premium lá daquele evento acabou recebendo se você só recebeu ali e nem leu a mensagem está aí, foi por conta daquele bug se a Epic Games desse V-Bucks como recompensa em todo o bug do jogo tenho certeza que muita gente ia estar cheia de V-Bucks na conta mas enfim, acho que a Epic Games foi humilde, 1000 V-Bucks é uma quantidade bem interessante está aí explicado, caso você não tenha entendido é porque recebeu aí de graça do nada na sua conta e gurizar outra parada muito importante que eu quero falar aqui agora é uma polêmica que está acontecendo aí por conta da Epic Games que foi divulgada uma nota pelo Tim Sweeney que foi demitido muitas e muitas pessoas da Epic, tá rapaziada realmente a situação da Epic não está como muita gente está imaginando eu por exemplo sempre pensei que a Epic Games é uma empresa que estava bem ali e tudo mais só que pelo jeito nos últimos tempos isso não vem acontecendo na verdade está muito pior do que a galera estava pensando olha só essa mensagem que o Tim Sweeney escreveu foi traduzida pelo Ian Zitz, tá? muito obrigado a ele, que diz o seguinte Oi pessoal, conforme compartilhamos anteriormente estamos demitindo cerca de 16% dos funcionários da Epic esse 16% é mais ou menos umas 900 pessoas, tá? é muita e muita gente, uma demissão em massa mesmo estamos desinvestindo o Bandcamp e desmembrando a maior parte do Super Awesome já há algum tempo, gastamos muito mais dinheiro do que ganhamos investindo na próxima evolução da Epic e no crescimento do Fortnite como um ecossistema inspirado no metaverso para criadores há muito que estava otimista de que conseguiríamos ultrapassar essa transição sem demissão mas em retrospectiva, vejo que isso não era realista embora o Fortnite esteja começando a crescer novamente o crescimento é impulsionado principalmente pelo conteúdo do criador com participação significativa nas receitas e esse é um negócio de margem menor do que tínhamos quando o Fortnite Battle Royale decolou e começou a financiar nossa expansão o sucesso com o ecossistema de criador é uma grande conquista mas significa uma grande mudança estrutural na nossa economia pessoas da Epic em todo o mundo têm feito esforços contínuos para reduzir custos incluindo a mudança para a contratação líquida zero e corte de gastos operacionais em coisas como marketing e eventos mas ainda acabamos muito aquém da sustentabilidade financeira concluímos que as demissões são o único caminho e que fazê-las agora e nesta escala estabilizará as nossas finanças também estamos fazendo alguns desinvestimentos o Bandcamp está se juntando a SongTrader uma empresa de mercado musical que apoia artistas o negócio de publicidade da Super Awesome se tornará uma empresa independente sob a marca Super Awesome liderado por seu atual CEO, a Kate e também Kids Web Service, o KWS o conjunto de ferramentas de verificação dos pais e gerenciamento de consentimento permanecerá parte da Epic Games dizer adeus às pessoas que ajudaram a construir a Epic é uma experiência terrível para todos o consolo é que temos financiamento adequado para apoiar funcionários demitidos estamos oferecendo um pacote de indenização que inclui seis meses de salário base e nos Estados Unidos, Canadá e Brasil seis meses de assistência médica paga pela Epic estamos nos oferecendo para acelerar o cronograma de aquisição de opções de ações das pessoas até o final de 2024 e concedendo dois anos adicionais a partir de hoje para exercer as opções nos Estados Unidos também estamos oferecendo aquisição de qualquer participação nos lucros não obtidos de seus 401k e forneceremos benefícios incluindo serviços de transição de carreira e suporte para vistos sempre que possível para aqueles que ainda estão na Epic você ouvirá mais dos líderes sêniores sobre o caminho a seguir para a sua equipe as perspectivas da Epic para o futuro são fortes temos experiência de jogo incríveis em múltiplas plataformas construímos o melhor motor do mundo e realizaremos um Real Fashion na próxima semana para reunir a comunidade e destacar o que eles estão construindo com o Real Engine e também o Real Engine Fortnite os criadores estão ganhando a vida construindo o ecossistema do jogo com o tempo em jogos de terceiros agora excedendo os originais estamos cortando custos sem interromper o desenvolvimento ou nossas linhas principais de negócios para que possamos continuar a nos concentrar em nossos planos ambiciosos cerca de dois terços das demissões ocorreram em equipes fora do desenvolvimento central alguns de nossos produtos e iniciativas chegarão dentro do prazo e alguns poderão não ser entregues quando planejado porque no momento não dispõe de recursos suficientes aceitamos a compensação de cronograma se isso significar manter a nossa capacidade de atingir nossos objetivos chegar ao outro lado da lucratividade e nos tornar uma empresa líder no metaverso e essa aqui é uma mensagem muito forte por parte do CEO da Epic muita gente quando leu a mensagem já pensou que a Epic está falindo e tudo mais não é bem assim talvez isso iria acontecer se continuasse do jeito que está mas ele explicou o porquê das demissões não é uma notícia boa com certeza é uma notícia triste, tá ligado? mas ele deixou bem claro que o principal do Fortnite o principal foco da Epic que é o Fortnite vai continuar acontecendo então o que é mais afetado são as outras partes da Epic Games por exemplo, a Mediatonic, a empresa que desenvolveu o Fall Guys ela foi completamente demitida todos os funcionários da Mediatonic foram demitidos certo? Então, jogos mais secundários da Epic como o próprio Fall Guys vão ser muito mais afetados com isso com certeza o foco da Epic sempre foi o Fortnite e vai continuar sendo não estou dizendo que o Fortnite não vai ser afetado também claro que vai mas acho que não tanto quanto outros jogos então é uma notícia muito e muito triste, né rapaziada? e muita gente está comentando que isso é muito por conta dos criadores estarem recebendo muita grana os criadores de mapas ali e tudo mas tipo assim, eu não sei se é bem isso porque ele falou que realmente o jogo voltou a crescer por conta disso mas em questão financeira realmente isso não tem muito retorno já que os criadores recebem boa parte da receita né? mas enfim, se isso realmente foi um erro da Epic eles iam ter voltado atrás, iam ter mudado agora mas eles falaram que vão continuar nesse foco certo? vão continuar focando no criativo no re-end, no Fortnite em si nova temporada, um novo capítulo certo? então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente muita gente voltou a falar também do dono de Mostardão a gente sabe que ele saiu da Epic Games há algumas semanas e agora muita gente está comentando que ele pode ter sido demitido também né? a gente não tem certeza disso mas enfim, rapaziada no resumo é uma notícia muito triste 900 funcionários mais ou menos demitidos aí eu tenho certeza que vai ter um impacto muito forte vamos ver como é que vai ser daqui pra frente eu acho que o Fortnite em si não vai ser tão afetado como os outros jogos mas também vai ser afetado vamos ver o que vai acontecer pode comentar a sua opinião achei bem importante falar sobre isso porque muita gente estava perdida do que estava ou não acontecendo está aí nesse resumo pra vocês pode comentar o que você acha aí também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito realmente boa parte do vídeo foi falando essa notícia que não é muito, muito legal mas enfim pelo menos teve os V-Bucks aí que a Epic Games deu aí pra galera por conta do evento aí de Star Wars uma notícia boa pelo menos ali que eu falei no começo do vídeo mas enfim é isso se vemos no próximo vídeo aquele abraço valeu, falows e eu fui